Você já ouviu falar sobre ecoterapia? Esse método terapêutico utiliza o cavalo como uma abordagem multidisciplinar, muito utilizado com crianças e adolescentes. Especialista explica os benefícios da técnica. E você que está em casa, nosso quadro de saúde no ar, o Espaço VIP também é informação. A gente recebe com muito carinho a psicóloga Vitória Erel para falar, gente, sobre a ecoterapia. Você que está em casa sabe o que é? A doutora Vitória vai esclarecer um pouquinho para a gente que é um método que está auxiliando muitas pessoas, não é, Vitória? Principalmente nessa época pós-pandemia, onde as pessoas ainda estão se organizando emocionalmente. Conta para a gente um pouco. A ecoterapia é um método interdisciplinar e multidisciplinar que auxilia o tratamento de pessoas especiais ou com necessidades especiais. A nossa equipe inclui psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fono. E o equitador, que sempre tem que estar lá, né, olhando pelo cavalo e a gente também. Fala um pouquinho desse amor pelos animais e que aí tudo isso você trouxe como benefício para ajudar as pessoas. Exatamente. Desde a minha infância... História linda. Desde a minha infância, criadas em fazenda, né, surgiu esse amor, esse respeito pelo cavalo. E aí minha mãe sempre foi grande incentivadora e meu pai, na minha formação, sugeriu a psicologia, né. E aí eu comecei, sempre quis trabalhar com o cavalo e vi os benefícios que o cavalo proporcionava. E aí surgiu o interesse na ecoterapia. A partir de que momento, né, esse diagnóstico, a gente pode servir para os nossos filhos como alerta, é diagnosticado a ecoterapia? O médico normalmente encaminha a criança ou adolescente ou adulto para a ecoterapia, né. Ah, Vitória, mas eu posso diagnosticar, ver que ele tem essa necessidade e levá-lo por conta própria? Pode. Não necessariamente você necessita do encaminhamento médico, certo? Mas, por exemplo, você está sentindo que o seu filho está muito irritado, ele está disperso na escola, ele não se socializa. Isso tudo a gente pode trabalhar na ecoterapia. E é muito bem trabalhado. E é sem que a criança perceba que ela está tendo algum tipo de intervenção. E tratando, assim, dessa aproximação, né, com o cavalo, a criança, aqueles primeiros passos, como é que vocês lidam com isso? Qual é o primeiro passo desse tratamento? É onde eu acho, assim, mais encantador, o começo. É no começo que se constrói a relação, né. A nossa, de qualquer um, é o começo, é importante. Lembra do primeiro amor? Ah, não. Aquela impressão, a primeira impressão. Normalmente, a gente não pega a criança. Ai, a criança chegou, vai fazer a ecoterapia. Peguei, botei no cavalo, vamos. De jeito nenhum. Ele precisa construir uma relação com a gente, com a equipe toda. Ele precisa construir uma relação com o ambiente, né? Porque é totalmente diferente da casa dele. É um ambiente aberto, é um ambiente cheio de animais. Lá na época, a gente não tem só o cavalo. Tem pavões soltos, tem galinha, tem mini vaca, tem carneirinho. Tem um cachorrinho que sempre acompanha a gente nos atendimentos. Ele tem uma sensibilidade, assim, altíssima. Então, assim, também é o ambiente, né? E ele precisa sentir segurança com o cavalo, que é o mais importante. E isso, como é que a gente faz? É uma relação construída. Um assunto super interessante. A gente fica com receio até de finalizar. São tantas as informações. Doutora, muitíssimo obrigada por mais uma participação aqui conosco. Adorei. Por nos atender, né? Esclarecer para as pessoas que estão em casa, falar um pouco da ecoterapia. E você que está em casa, a gente vai sim para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto com o melhor do colunismo social, gastronomia e muita informação. Você tem dúvidas de como organizar suas finanças pessoais? Então não sai daí, que o Espaço VIP volta já com muitas dicas e um giro pelos principais eventos do Ceará. E aí E aí E aí E aí E aí